Agora temos uma questão importante, que é sobre a trapaça, assim, porque o nome dela é trapaça, mas ela tem um nome verdadeiro. A senhora sabe qual que é o nome verdadeiro, assim, tipo... Eu sei. É um nome comum, um nome super diferente. Olha, é um nome diferente. 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 Porque talvez o nome dela dê pra gente tentar puxar alguma coisa da origem, assim, de onde ela veio. É, começa com qual letra? Ai, I, I. 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 I.